Vamos lá pessoal, bom dia, tá aqui uma obra para os amantes das obras abandonadas Não tem nada que mostrar lá dentro, eu falei com o rapaz ali na rua, ele falou que os equipamentos foram vendidos Era um alambique, ele falou que já tem uns 15 anos que foi desmontado e o pessoal levou os equipamentos para Minas Então não tenho muito o que mostrar, só comentar um pouco sobre a história dele, que é isso aí Foi um alambique e ele comentou que eles faziam a pinga em geral, doces, queijos, mas infelizmente já faz parte só da história Vamos ver se tem algo interessante aqui, aqui com certeza era a área de carregamento Não tem nada, só a fachada mesmo Estamos na região de Cabriuva, interior de São Paulo Agora o pessoal explora a área para plantação de eucalipto Está ali o pessoal recolhendo as madeiras Aqui foi cortado recente Está aqui mais madeira amontoada Esses dias tem chovido bastante Ele falou que do outro lado ali da rua O pessoal tirava o leite e era beneficiado aqui Fazia-se O processamento Já, até mais, obrigado Se Deus quiser mais para frente a gente volta aí Ele deixou entrar e filmar Ali do lado que se fazia a tiração de leite Não vou desligar porque ali na frente tem uma obra bonita ali também Como os pneus não estão sujos É confiável Sair na rodovia sim E aí Se inscreva no canal. Não vai dar pra parar aqui. A casa tá ali. Mas ali na frente tem um outro lugar pra parar. Que tem a possibilidade de ir parar. Nem tanto. Vamos contornar aqui no ponto. Não é nada comprometedor. Ah, não foi daqui que eu vi a casa. Mas a casa é ruim. É ali de baixo que dá pra ver melhor. Aquele de baixo tem um ângulo que dá pra ver a casa e o curral. Mas vamos ficando por aqui mesmo. Não vamos aumentar muito o assunto não. Abraço a todos. Fiquem com Deus. É ali de baixo que é o lugar que eu falei. Dar uma parada rápida pra limpar os pés. Pra naquela clareira ali. É ali de baixo que dá pra limpar os pés. E aqui o ângulo que dá pra ver o casalão e o curral. Aproveitar e usar o tapete aqui. É mais da frente ali que dá pra limpar os pés. É mais da frente ali que dá pra limpar os pés. O curral. O curral. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Um pouco de natureza sempre é bom. Em maior quantidade melhor ainda.